Durante toda a tarde, na manhã de hoje também, a gente continuou recebendo novas informações, novos ouvintes com as mesmas dúvidas, os mesmos questionamentos. Por exemplo, João, vou ler aqui só pra você tomar conhecimento. A Monique, ela diz o seguinte, também fiz a inscrição no programa Minha Casa Minha Vida, na Prefeitura, em abril do ano passado, e até agora nada. Já se passaram dezoito meses. E ninguém sabe informar os critérios da escolha. Olha, aí ela diz aqui, acho que tem inclusive o famoso QI, o quem indica. E um outro ouvinte, o João, diz que, bom dia, fico feliz e triste ao mesmo tempo em relação à reclamação das casas do São Rafael. Estive no gabinete de um vereador e ele me disse que recebeu várias reclamações sobre a questão das casas do São Rafael. E em plenário questionou o prefeito e foi persuadido pelos seus pares a não mandar um requerimento à Caixa Federal, pedindo mais clareza quanto aos critérios da seleção. Então, gostaria de questionar quais são esses critérios. Então, acho que é o momento, João, de a gente esclarecer realmente essas dúvidas. Quais são esses programas? Quais são os critérios adotados pra seleção dessas pessoas que vão ser beneficiadas com essas moradias? Bom dia, João. Obrigado pela sua presença. Bom dia, Luiz. Bom dia, Nancy, Adilson, Fernando, todos os ouvintes do jornal da Rádio Morada do Sol. Eu queria, primeiramente, agradecer a oportunidade do espaço, porque é evidente que, neste momento que nossa cidade vive aí, às vésperas da prefeitura, está entregando mais um conjunto habitacional. O São Rafael, próximo ao São Mideia, ali ao lado do Indaiá, 498 unidades que fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida, que é uma parceria da prefeitura municipal com o governo federal, é natural, até por conta da grande demanda que a gente tem na área de habitação na cidade, que você tem uma certa expectativa e uma ansiedade, principalmente por parte daqueles que estão inscritos na prefeitura municipal para poderem serem contemplados aí por algum programa habitacional da cidade. Acho que o primeiro esclarecimento, Luiz, que se faz necessário fazer aqui hoje, eu, inclusive, estive na tarde de ontem com a Cristiane, que foi a moça que participou do programa aqui de vocês ontem, e esclareci para ela algumas dúvidas e algumas questões incorretas que ela colocou aqui no ar, e acho que é fundamental a gente explicar isso para a população. Primeiro, as casas do São Rafael, elas ainda não foram entregues. Segundo, não existiu ainda nenhuma seleção das pessoas que serão beneficiadas por esta casa. O que está havendo neste momento, qual é o serviço que a Secretaria de Habitação, juntamente com a Secretaria de Assistência Social, vem fazendo neste momento? É uma exigência do governo federal, não é da prefeitura, é uma exigência do governo federal, que todas as pessoas, para poderem participar da seleção do Minha Casa Minha Vida, necessariamente essas pessoas precisam ter o cadastro único do governo federal. O que é o cadastro único do governo federal? É aquele cadastro que permite que as famílias de baixa renda possam participar de programas sociais do governo federal, como o Bolsa Família. O que ocorre é que tem muita gente na cidade de Araraquara, que tem o cadastro habitacional, que está esperando a possibilidade de poder ser contemplada com uma casa popular, mas não tem o cadastro único do governo federal, que é o cadastro que permite, por exemplo, o Bolsa Família. Essa é uma informação nova, João. Agora, quem se inscreveu, por exemplo, nesses programas habitacionais e não tem esse cadastro, ainda dá tempo de se cadastrar? Ele precisa procurar a Secretaria de Assistência Social para fazer esse cadastro, porque se não estiver no cadastro único do governo federal, não pode participar do processo de seleção.